Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019 e você fica agora com o seu Giro do Dia. Neste fim de semana, moradores de Castelo do Piauí flagraram o veículo oficial do município circulando fora do horário de serviço. As imagens que foram gravadas por volta das 3 horas da madrugada deste domingo mostram um carro oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social parado próximo aos bares no centro da cidade. As fotos e vídeos do carro estão circulando nas redes sociais. A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí ainda não se posicionou sobre o assunto. Um crime com características passionais foi registrado na cidade de Regeneração, no interior do Piauí, na madrugada deste domingo. De acordo com a polícia militar, o suspeito identificado como Antônio Diego Ferreira Vasconcelos, vulgo Diego Capa Preto, de 23 anos, assassinou a facadas o atual companheiro de sua ex-namorada. Após o crime, o suspeito conseguiu escapar do cerco policial uma vez, mas foi preso na casa de familiares. Diego foi encaminhado à delegacia regional na cidade de Água Branca. O caso será investigado pela Polícia Civil de Amarante. Um jovem identificado como José Jones Gomes Araújo, de 24 anos, morreu após beber uma bebida não identificada neste sábado, no município de Cocal, a 268 quilômetros ao norte de Terezina. De acordo com informações da família, a vítima encontrou a bebida ao lado do corpo do pai, Domingos Francisco de Araújo, de 62 anos, que morreu momentos antes. Segundo o perito, as duas vítimas apresentavam sinais característicos de envenenamento. Os corpos do pai e do filho foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal para a realização de exame cadavérico.